Salve, salve, galera, salve, salve, família, tamo junto, família, mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem desse novo tipo de conteúdo no canal, quero fazer algumas coisas diferentes. Nessa cadeira aqui, vai sentar muitas pessoas pra jogar comigo, galera, não sei quem vai ser o primeiro ainda, os caras tá pra chegar aí, mas não vem, esses caras aí tá pra estar vindo de a pé, caramba, é nóis, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal pra receber todas as notificações que só vem com o God, God, então, tamo junto, é nóis, eu tenho informação muito importante, o God faz stream na Twitch, o link vai tá aqui na descrição, galera, todos os dias, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, God na Twitch, sempre com diversão, jogabilidade, táticas, convidados especiais e alguns sorteios também, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça, vídeo um dia sim, um dia não, no canal do God. Quem sabe o que que é, deixa eu tapar aqui os endereços, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, galera, os presentes que eu comprei, todo mundo tá tendo isso aí, agora também tenho, não sei se vai servir, se não servir, não sei o que que é também, mas se não servir, vou só tirar pra você aí, beleza? Curtiu no Instagram, me acompanha no Instagram também, tá aqui na descrição do meu Instagram, é edson__oficial, é dois i no si, galera, beleza? Então vamos pro vídeo, explicar pra vocês um pouquinho o que tá acontecendo no vídeo, esse vídeo aqui é sobre o que? Esse vídeo é uma polêmica que alguns vem causando aí, vem dizendo que eu não tô falando mais com essa pessoa, de quem que o God tá falando? Eu tô falando coreano, galera, coreano, você quer saber? Então, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho aí, fica no vídeo e deixa o like, a nossa meta de like é 30 mil likes, mas 30 mil likes esse vídeo foi bacana, foi muito bacana mesmo, beleza? Confio em vocês aí, deixa o like, hein? Quem conhece o coreano aí? Todo mundo conhece o coreano, galera, Coreia, Coreia HS agora, jogando pra caramba no emulador, ele jogava mobile antes e veio pro emulador hoje, eu sempre falei, vai no emulador, porque ali você consegue ter uma qualidade maior na stream, você consegue ter um descanso pras costas, você consegue jogar por mais horas consecutivas. O que aconteceu com o coreano agora? Por que você não joga mais com o coreano? Galera, é o seguinte, quem me acompanha há muito tempo, sabe que, graças a Deus, o coreano começou o canal dele jogando comigo, ele sempre foi meu parceirão, sempre foi meu braço direito, o cara que eu sempre confiei, que nunca deu na bola comigo. Só que, família, o que acontece? O coreano, ele foi crescendo, foi crescendo, ele tinha o sonho de ajudar alguns amigos dele, o Renan, o Antônio, os dois mitos, os caras são sensacionais, só que o coreano, eu falei pra ele, ele falava assim, na live, eu já falei pra ele, com cabeça de ovo, e ele não me escutava, ele falava assim na live, ah, galera, na live dele, na minha live, ele na live dele simultânea, ao mesmo tempo, e ele falava assim, galera, eu tô precisando montar um time pra mim, montar um time focado em campeonato, montar um time focado em estudar o que e tal, e ele nunca me colocou nesse time, cabeça de ovo, sempre me tirou do time, a gente sempre jogou junto, beleza, jogou não é o melhor do mundo, a gente é amigo, parceiro, e jogar junto, a gente joga junto no mesmo time, a gente até é invicto, quase, em x squadra, um squadra contra o outro, mas o nosso time inteiro é emulador, a gente só perdeu pro time da God Elite, depois empregamos pra ninguém mais, não vai ter que perder, não foi zoar, mas a revanche, joga muito bem junto, o time era eu, o Idizão, o Coreia e o Shazam, nós quatro eram, meu, era invencível, então, galera, vamos montar a equação pro Coreia, então, aí o Coreia ficava na live assim, galera, é, ah, galera, eu tô pensando em montar um time, eu quero montar um time pra mim, pro competitivo, eu quero montar um time, é, focado, focado em campeonato, só que ele nunca colocou no time, aí uma vez eu falei, fiquei sem graça, ele falava várias vezes na live, aí uma vez eu chamei ele no privado, no Discord, falei, cara, é o seguinte, mano, a gente joga todo dia junto, cara, e eu fico até sem graça, mano, porque eu me sinto, eu não sou bom, eu me sinto mais nube ainda, porque ele fala assim, ah, galera, eu vou montar um time, e tal, e tal, e ele nunca me coloca no time, então, cara, você nunca me coloca no seu time, velho, você quer montar um time, que eu não faço parte do seu time mais, então, praticamente, você tá achando uma forma de parar de jogar comigo, eu falei quando ele, quando eu saí no privado, e, aí ele pediu desculpa, eu falei, beleza, então, foi mal, a minha intenção não era essa, é que eu queria ajudar a galera, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, aí passou um dia, ele começou a jogar de novo, começou a jogar, e ele voltou a falar isso, aí eu fiquei, não, já falei com ele, ele falou várias vezes, voltou a falar de novo, aí eu ia no Instagram dele, ele falava, ah, então, galera, o que vocês acham, quem acha, quem concorda comigo, comenta aí nos comentários, aí, se eu devo montar minha própria line, minha line aí, focada em campeonato, isso, aquilo, eu vou focar pro competitivo, e tal, e tal, então, ele sempre, sabe, conseguia me tirar da line dele, né, a line era nó, era duo, era só eu e ele, depois eu resolveu jogar em esquadra, nosso filho aumentou o triplo com o esquadra, graças a Deus, a amizade nossa é a mesma, é a mesma, eu juro por ele, é a mesma, ele é um pouco triste, desanimado, mas tem nada a ver com o nosso time, entendeu galera, então, esse é o real motivo que eu não tô jogando com Coreia, e hoje mesmo ele fala comigo, falou, goli, vai jogar com seu time mobile, e tal, treinando na live, foi o que eu falei, mano, você ficar jogando com seu time, e tal, e tal, só me jogando de lado, e tal, isso, aquilo, então, eu fiquei um pouco triste, então, eu falei, quer saber uma coisa, então, galera, eu também vou montar meu time mobile, hoje, meu time, oficial, é, eu, o Shazam, o Orochi, o Broko, e o Alemão, talvez vai entrar um, vai trocar outro, porque os caras não estão entrando muito na live pra jogar, entendeu, o Broko tá sempre comigo lá, o Shazam, e eu, então, tá sempre revisando um, eu quero entrosar um time, depois que eu pegar o mestre, eu vou focar mais ainda em X-treino, vou focar em X-Bad, X-Solo, X-1 dos Cria, eu vou focar em várias coisas, então, eu preciso pegar o mestre, até eu pegar o mestre, é o tempo que eu tenho pra desenvolver minha habilidade no mobile, eu não tô tão bom ainda, eu já jogo um pouquinho, entendeu, eu tô começando agora, tem players de alto nível, tem que jogar dois anos, um ano e meio, um ano, e eu só jogo há 15 dias, então, eu tenho experiência de jogo, eu entendo o jogo, eu conheço tudo, mas não conheço muita mecânica no celular, eu tenho que me adaptar à mecânica no celular, então, é, fica bem claro, eu converso com o Coreia, a gente é amigo pra caramba, a gente é parceiro, a gente é sócio na Game House da God, que, felizmente, acabou, é isso aí, galera, esse é o real motivo que eu não tô jogando com o Coreia, porque ele montou a line dele, alguém tem alguma dúvida, entendeu alguma coisa que eu falei, entendeu nada, nem eu tô entendendo mais nada, eu tô mais perdido que sei lá o quê, é brincadeira, então, é isso aí, galera, esse é o motivo que eu não tô jogando mais com o Coreia, e se ele vir pro mobile, e se ele for jogar com a gente, ele volta a jogar, entendeu, mas, não sei, isso aí vai do tempo, né, vai dele também, né, pra você cabeça de vento, né, já pensou, um exemplo pra você, tá no time, vamos falar um cara famoso, tá eu, o Crush, o Elgato e o Nobu, tô na squad de line, uma line montada pra nós jogar todos os dias, aí nisso, eu fico em live, tô todo mundo em live simultâneo ao mesmo tempo, e eu fico na live assim, galera, o que vocês acham de eu montar meu time profissional, meu time mobile, focar no meu time, na minha line, como que é o pensamento da pessoa que tá ouvindo isso aí, se você tá com a line montada já, você tá gostando do seu time, entendeu, então, você fica chateado, entendeu, eu fico só chateado, ganhando essa parte aí, ele não tem lembrado de mim, no time dele, então, isso foi o real motivo de eu não estar jogando com ele, a gente pode até jogar junto, mas também pode jogar junto, mas eu quero jogar só com pessoas que jogam no mobile, galera, meu foco agora é mobile, eu, depois de dois anos jogando no emulador, eu desisti, eu cansei, eu quero competir, eu quero sentir a sensação de estar lá na Pro League, estar no Mundial, de preferir eu jogar fora, eu quero isso, é isso que eu quero pra mim, espero que vocês me apoiem, top, gostem, comentem o vídeo bastante, deixa o like, inscreve no canal e outras coisas, eu quero falar pra todo mundo, esse vídeo aqui, aproveita o finalzinho do vídeo, eu quero falar que, quando a gente tava lá em alta, a gente tinha vários amigos, o filho não tava no Discord, a gente, tal e tal, isso não é gameplay não, isso aqui é realidade, a gente tem que ser amigos de pessoa, quando a gente tá precisando no começo, depois no meio e no fim, não sei quem tá precisando, entendeu, porque, quando eu tava em alta, galera, vira o mestre, tinha gente no Discord, no Discord e assim, ó, vamos jogar hoje, vamos bater pra jogar, tem várias pessoas que me chamam pra jogar ainda, um cara que eu ia falar pra você, um cara que realmente, que me chama pra jogar, é o gato tá pra vir aqui, o único que entrou na Discord, ao vivo, tá falando que queria jogar comigo, e, ô God, quando você vai chamar eu pra jogar, God? Ô God, a gente vai gravar uns vídeos, é o gatão, ou pra ele falar, outro cara que também me chama, toda vez manda mensagem pra mim, é o Caniba, o Canibais, um cara que é um cara que eu respeito muito, obrigado aí Caniba também, pelo carinho aí, e tem mais gente aí, galera, tem que contar o Shazam, que joga muito todo dia, né, o Zéu também tá comigo, tem algumas pessoas, entendeu, né, então a galera vai se afastando, a não ser a galera da God, da Guilda God, né, o que acontece, você não tem mais aquela, aquela amizade, meu, amizade, amizade, é, pra algumas pessoas, é pra algumas pessoas é dinheiro, pra algumas pessoas é imagem, a amizade pra mim, é imandade, é irmão, é virar família, isso é amizade, então, se a pessoa se afasta em mim, depois que cresce um pouquinho, eu fico triste, o que acontece amanhã, amanhã ele pode abaixar, posso crescer, ele pode vir atrás de mim, e fala, você não é meu amigo, se você fosse meu amigo, você seria comigo aqui agora, hoje e ontem que eu tava chorando, hoje eu tô sorrindo, tem que ser meu amigo, porque você tá chorando, então antes de você ficar chorando também, vamos ser amigo todo mundo junto, não faça panelinha não, porque uns caras que tão fazendo o que galera, panelinha, panelinha, ela tá em alta ali, ah, vou ficar pro lado daquele cara ali, beleza, quando o cara tava embaixo, nem ligava pro cara, isso aí galera, eu acho isso aí feio, vamos ser mais humanos, vamos ser mais amigos, vamos ser mais sinceros, beleza galera, isso tudo o vídeo, então eu tenho uma surpresinha pra vocês agora aí, bem, antes de eu dar surpresinha, é o seguinte galera, é, tá bem explicado do Coreia né, não fui eu que não parei jogar Coreia, foi o Coreia que montou a própria line dele, então eu tive que montar a minha própria line também, eu acho que a gente tem a miséria, a miséria é normal, normal, por mim tá normal, tá um pouco um probleminha aí, tá meio triste, porque eu, eu acredito que por causa do canal também, que eu fui baixo, igual o meu, eu tô triste, tô, mas eu não tô desanimado, eu não vou desistir, eu vou voltar o filho que a gente tinha antes, sabe o Gote, como que é o seu filho? galera, eu, olha, mas você vai ter sempre pra top família, então eu espero que vocês me ajudem aí também, passam o vídeo, assiste o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, entendeu, comenta lá, uma palavra me motivar, se eu ver algum vídeo meu aqui, ano, rajando, dá umas dicas pra mim, que eu vou lendo, se eu lhes comentário, eu vou deixar um like, eu vou deixar um coraçãozinho, beleza, obrigado pelo carinho, vamos abrir o presente aí com vocês aí, espero que vocês gostem do presente, espero que esse vídeo tenha ficado muito longo, e é nóis, vamos abrir o presente, se não ser vídeo não gosta, vai ser vídeo em muita gente, se eu não abrir ainda, eu vou abrir por aqui pra não mostrar o endereço galera, é uma coisa que eu sempre quis também, vou abrir assim ó, uuuuh, é mesmo, doidão, é mesmo galera, caraca, eu mandei um e-mail pro cara lá, que não tinha chegado ainda, o que você acha que é galera, cachaça, acha que é alguma coisa bacana, o que você acha que é, eu acho muito top, será que você vê em mim, a calça angelical doidão, a calça angelical meu irmão, caraca galera, esse aqui foi burro, todo mundo comprou a G, eu comprei a M galera, eu vou experimentar ali, e já volto, olha aqui família, calça angelical, o didão tem, o raja tem, o chazam tem, mas eu acho que eu comprei o número errado, eu comprei a M, tem rapaz, se não servir pra mim, eu vou sortear, deixa eu experimentar, já volto, salve galera, tem um junto, eu tô aqui com a calça angelical, eu acho, eu vou ser sincero pra vocês, é muito bonito, é muito bacana, mas eu acho que tem que ser a G, ficou muito curtinho, não dá pra ver galera, por causa do vídeo, eu subi aqui em cima pra vocês verem, ó, ficou muito curtinho galera, que coisa mais fofa gente, não dá até pra usar família, dá até pra usar, mas eu acho que tem que ser a G, fica mais bacana, mais da hora, então o que eu vou fazer, eu acho que eu vou pegar essa calça aqui, e vou sortear ela, ou o primeiro que eu vir por aí, é o entregue do presente galera, vou botar 30 mil likes nesse vídeo, gostou? é nóis, obrigado pelo carinho família, tamo junto, então já sabe né galera, vamos ser mais amigos, vamos parar de babação aí, só babação, amizade mais importante, deixa o like, me segue lá na Twitch, link na descrição, me segue no Instagram, link na descrição, é de sondera no oficial, e no Togode BR, abraço galera, fui doidão, tamo junto, é nóis, tchau, 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 tchau,